A Rádio Sudeste tem como objetivo divulgar a boa qualidade musical popular e regional sem almejar fins lucrativos. Por isso, não publicamos nenhuma propaganda comercial e sim o apoio cultural que instituições, artistas ou entidades ligados à cultura musical nos prestam para a manutenção deste projeto que amplia oportunidades para os músicos que desejam terem suas obras divulgadas a um público ilimitado. Rádio Sudeste e Madrigal Regional, talentos da arte e da boa qualidade musical. Fiquem agora com o violeiro Fábio Porte e a música Jornada no Tempo. História de um tropeiro na estrada ao poeirão Bem cedo, chia, chaleira, prosa boa e chimarrão A tralha ajeitada no meu cotro baio Tô pronto pra reviração Mais um vento com jeito é calmaria Mais um dia lá pro meu sertão O rio que enche fica perigoso A travessia não é fácil não O tropeiro que é corajoso Tem a fé na sua devoção Na vacidão, no campo, na invernada A onça em nossa direção O rumo à tropa não desvia Segue Deus em sua proteção Assim segue o pião O seu destino A vida vai lhe ensinando Desde menino Cumprindo uma tradição De pai pra filho Nessa caminhada São mais que dois amigos Ouço o som de um berrante Na alvorada Cheio de boiada Vem ao vento Depois de vi a mão Vem sorocaba longa jornada Longa jornada Longa jornada Que ficou no tempo Longa jornada Que ficou no tempo História de um tropeiro 100% mais qualidade no ar Agora quem canta é o Wilson Teixeira, a música Seresteiro Teus cabelos negros foram meus por pouco tempo Livres feito água escorreram entre meus dedos Poucas madrugadas, foste dona dos meus beijos Deixando a saudade no balaio do meu coração E a cada toada das cordas tristes dessa viola Choro a morenice de minha amada que foi embora Moça de candura, de fala mansa e de mistério Prenda a feiticeira vestida de mulher Morena, me conte logo o teu segredo Que faz o homem vir a bicho Perdido entre seus tormentos Ai, 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 morena Desfaz de mim o teu veneno Que feito rio de fé ou deságua No peito deste Seresteiro Teus cabelos negros foram meus Por pouco tempo Livres feito água escorreram entre meus dedos Poucas madrugadas, foste dona dos meus beijos Deixando a saudade no balaio do meu coração E a cada toada das cordas tristes dessa viola Choro a morenice de minha amada que foi embora Moça de candura, de fala mansa e de mistério Prenda a feiticeira vestida de mulher Morena, me conte logo o teu segredo Que faz o homem vir a bicho Perdido entre seus tormentos Ai, 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 morena Desfaz de mim o teu veneno Que feito rio de fé ou deságua No peito deste Seresteiro 100% mais qualidade no ar 24 horas no ar com você A música é usada para tratar doenças desde a antiguidade Mas os primeiros artigos sobre os efeitos dela no corpo humano Foram publicados apenas no século XVIII Desde então, o assunto vem sendo estudado no meio científico Hoje em dia, já se sabe que melodias agradáveis Induzem a liberação de substâncias no corpo Que causam sensação de prazer e bem-estar A música é a linguagem da espontaneidade Através dela, emoções e sentimentos são expressados Tudo isso faz tão bem não só à alma, mas ao corpo Ignorar a música na prevenção e no tratamento de problemas e doenças Seria um grande desperdício, já que todas as pessoas têm certa afinidade com os sons Existem tratamentos reconhecidamente comprovados na utilização da música Como método de tratamento Muitos não são amplamente divulgados nos canais de comunicação Mas são bastante eficazes e indicados por profissionais de vários ramos da saúde Para se ter uma ideia, entre tantas formas de auxiliar o ser humano A música é utilizada na reabilitação de processos pós-cirúrgicos e fisioterapias Na psiquiatria, os remédios podem ser trocados, a depender do caso, por sessões de música No tratamento de obesidade, a música pode conter a ansiedade e diminuir a vontade de comer Em quadros depressivos, pode relaxar a tensão e auxiliar o entretenimento, fobias diversas, ansiedades O estresse pode ser controlado Dificuldades em aprender e memorizar são melhoradas quando as pessoas são submetidas ao som e ritmo A música também ajuda na recuperação de derrames, estimulando os movimentos, reabilitação e auxílio da saúde mental Além de ser aplicada como ferramenta para motivar funcionários e empresas Já que combate o estresse e melhora o ambiente e o humor Como se vê, os benefícios são incontáveis Ficou com vontade? Então se jogue! Vá aprender a cantar, a tocar algum instrumento Você viu que no mínimo dá para relaxar e se divertir Fiquem agora aqui na Rádio Sudeste com o Fábio Porte E a música Patativa e os Olhos da Alma Eu vou contar pro seis de um cabra da peste De olhar desassombrado num cancioneiro do norte Perdeu a luz mas teve a inspiração O sertanejo é antes de tudo forte De seu lamento e pranto nordestino Surgem lindas melodias Essa terra deste chão Esse poeta que enxergava com a alma E transformava sofrimento em canção Meu Ceará Meu sertão Quanta beleza e quanto sofrimento Ainda trago na memória no meu coração Vá, que estrela Vá, que estrela Vá, que estrela Vá, que fubá Vá, que estrela Vá, que estrela Da terra seca E do chão rachado Bonito e forte nasceu uma flor O seu perfume não matava a sede Mas ajudava a amenizar a dor No dedilhar das cordas da viola Colheu o fruto que o amor cultiva E conquistando o coração da gente Vem da terra Vem da terra do repente E eu falo de patativa Meu Ceará Meu sertão Quanta beleza e quanto sofrimento Ainda trago na memória no meu coração Vá, que estrela 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 Vamos ouvir agora uma gravação especial do Wilson Teixeira Ele até comenta um pouco aí sobre a composição do Capitão Furtado Sobre a música Em Vez de Me Agradecer Fala aí, Wilson Teixeira Olha só Tem um compositor muito importante Para a música do interior do Brasil chamado Capitão Furtado O Capitão Furtado era sobrinho de Cornélio Pires O lendário divulgador da música caipira Ele fez belíssimas canções Lá pelos anos 1940 Lá pelos anos 1950 Inclusive essa moda que eu vou cantar para vocês Que foi a primeira a ser gravada por Tonico e Tinoco Chamada Em Vez de Me Agradecer Música Morena pra lhe agradar Já cumpri o meu dever Fiz o que pude até mais Do que devia fazer Só pra ver se conseguia Ser amado por você Música Mas que você é ingrata Não sabe corresponder Pois só fica se queixando Em vez de me agradecer Falou mal do meu ranchinho Por ele ser de saber Então fiz um sacrifício Gastei mesmo sem poder Mandei fazer uma casa Bem do gosto de você Música Mas que você é marvada Começou logo a dizer Que a casa tinha defeito Em vez de me agradecer Música Por nunca ter conseguido Ser amado por você Eu já tenho imaginado Até desaparecer Será mais um sacrifício Que eu ainda vou fazer Música Música Mas quando eu for embora Só pra lhe satisfazer Você talvez se arrependa Em vez de me agradecer Música Música 24 horas No ar com você Música 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 Música